Pessoal, tudo certo? Mais um vídeo e eu quero aproveitar aqui esse carro aqui e dar uma dica aqui da simples, mas deixa qualquer um louco, tá? Nós já pegamos o Corsa falhando aqui, cilindro, tá? Ele falha a vela, falha a vela, tá? Tu tira aqui e não dá nada, o carro fica falhando, tu faz de tudo e não acha. Muitas das vezes, pessoal, eu vou dar uma dica aqui, ó, eu vou tirar aqui, ó, o conector, é só apertar aqui, né? Aperta aqui, ó, aperta ali e puxa, né? Muitas das vezes aí, ó, pra quem pegou já esse tipo de problema sabe, aquele pininho que tem lá dentro, lá, ó, tu encaixa o conector, tá? É encaixado o conector e... aí, ó, acendi a lanterna aqui, lá tem dois pininhos lá, ó, tá? O que acontece muitas das vezes é encaixado o conector e esse pininho entorta e tu pensa que encaixou o conector e encaixou, tá? Mas, na verdade, ele amassou lá o pininho e não encaixou. Beleza? Aí não vai dar contato no bico, o bico não vai funcionar. Nós pegamos alguns aqui e fomos ver, tava com o pino lá dentro, ó, ó, tava torto, esses dois pininhos aí, ó, esses dois ferrinhos aí, que manda o contato pro bico funcionar e tava torto, tá? Ele entorta pro lado, tu encaixa o conector e acha que tá encaixado. Beleza? Então é uma dica fantástica, simples, beleza? Beleza? Antes de tá saindo trocar peça aí, ó, desencaixa, vê se não tem os pininhos, não tem um torto, tá? Encaixa ele de novo aí, beleza? Valeu então, pessoal. Espero ter ajudado aí, ó, na hora do encaixe, pra encaixar esse aqui é fácil, né? Só chegar lá, encaixar bem certinho aí, ó. Beleza? Pra tirar fora, só vem, aperta aqui, na lateralzinha e puxa. Já era. Beleza? Dá um joinha, dá um gostei, file aí, tá? Testa aqui, testa primeiro bobina, testa cabo, testa vela, né? Dá uma olhada nos bicos, não sai trocando peça de bobeira aí. Valeu, abraço!